Aula é em pé, tia. Aula é em pé, já é em pé. É, podia ficar um pouquinho em pé, mas o computador, a posição do computador não é muito legal pra ficar em pé. É o computador no notebook, tia. É, o meu é o notebook também, mas aí teria que botar alguma coisa... Não, é como você mexer a tela, tia, tipo, você botar ela mais pra cima. Se você for ficar em pé, Cláudia, não tem isso. Ah, sim. Mas sabe o que que acontece? O meu computador, ele não tá muito legal quando eu fico mexendo, assim, muito na parte da câmera, né? De abrir e fechar, de tanto abrir e fechar, às vezes ele dá um mau contatozinho. Aí o que que acontece? A câmera não abre, fica tudo escuro. Aí eu tô até evitando de ficar mexendo muito na tela, porque eu acho que a minha tela tá com algum mau contato. Aí eu deixo ele nessa posição, assim, e vamos lá, e segue em frente. Porque, tadinho, nem o computador mais tá aguentando. Eu acho que ele nunca foi tão usado na vida dele, coitado. Aí, né, a gente tem que amenizar a situação aqui do bichinho também. Bom, vamos lá. Ficou minhas páginas pra vocês fazerem em casa. Certo? Da 266 Até 269 Então, nós vamos corrigir essas páginas. Que vem falando um pouquinho sobre, ainda, aquele assunto que a gente tava chamando. Tem uma perda. De calor, de temperatura, das máquinas. Ah, eu vou fechar aqui, eu não vejo que tinha esse papel aí. Então, vamos lá. Vamos começar pela 266. 266 Número 1 Conseguiram fazer? Ou tiveram alguma dificuldade aí? Foi tranquilo? A maioria era de marcar. Tinha dificuldade na questão 2. Tinha bastante coisa pra marcar. Na questão 2? Tá, então vamos lá. Vamos na 1 primeiro. Muitas pessoas gostam de tomar café com leite. Marca um X na sentença que explica o que acontece com a temperatura da mistura quando colocamos café à alta temperatura e uma xícara de leite à baixa temperatura. Qual que vocês marcaram aí? A primeira, a segunda ou a terceira? Eu marquei a primeira. A primeira. Muito bem. O café vai ceder calor para o leite até que ambos atinjam a mesma temperatura, ou seja, o equilíbrio térmico. A temperatura ao atingir o equilíbrio térmico será intermediária à do café e à do leite. Muito bem. Então, se a gente tem um líquido muito quente e um outro não tão quente assim, a gente acaba passando, né, aquele que está em maior temperatura, passa a temperatura para aquele que está em menor temperatura. Aqui no caso aí, o de maior temperatura é do café e o de menor temperatura o leite. Quando eles se misturaram, eles ficaram num equilíbrio térmico. Os dois ficaram na mesma temperatura. Muito bem. Número 2. Em um dos estágios dos motores a combustão, baseados no ciclo outro, ocorre a liberação de uma mistura de ar e combustível no interior do cilindro. Marque um X no estágio do ciclo outro, em que isso acontece. Aí, nós teríamos que voltar lá na página... Ó, motor a combustão. Na página 265, para poder ver que estágio é esse. Então, no finalzinho da página 265, não, 261, no finalzinho da página 261, mostra o ciclo de outro aí em quatro estágios. Mostra o estágio 1, que é a admissão, o estágio 2, a contenção, o estágio 3, explosão e expansão e o estágio 4, que é a exaustão. Aí, ele vem explicando o que acontece em cada estágio aí. Nesse quadrinho aí, rosinha claro, na 261. Aí, ele pergunta, ó, o que acontece essa liberação de ar e combustível no estágio de admissão, de explosão, de compressão ou de exaustão? O que é que vocês marcaram? Olha lá na 261. Quem não conseguiu marcar nada, olha na 261, que agora vocês vão achar o que é. Mistura de... Mistura de ar e combustível do interior do cilindro. Qual é o estágio que está falando isso? A admissão. Isso aí. Então, nós vamos marcar essa primeira opção. Número 2. Bom dia, tia. Desculpa o atraso. Bom dia, Pedro. A gente está corrigindo o exercício do livro. Págino 266. Número 1 é o primeiro quadradinho que a gente vai marcar e o número 2 também é o primeiro quadradinho. Aí, na letra B, ele pergunta assim, qual a importância de que o ar seja misturado ao combustível nesse estágio do ciclo de outro? Para que ocorra a queima do combustível, a gente tem que ter o gás oxigênio. Sem ele, não há uma combustão. Então, o carro, ele funciona a combustível. Para esse combustível fazer com que o carro ande, tem que ter a presença do oxigênio. Só com o oxigênio que a gente consegue ter uma combustão e aí vai consumir esse combustível. Essa parte aí realmente é um pouquinho complicadinha. Vai consumir esse combustível e vai fazer com que o carro se movimente. O nome dessa energia aí, quando o carro se movimenta, através de um combustível, é chamado de energia mecânica. Ele pega o combustível do carro, queima esse combustível e aí transforma esse combustível, é transformado em movimento. E aí o carro começa a andar. O nome disso é chamado de energia mecânica. Pega um combustível e transforma em um movimento. Vocês vão estudar isso melhor também no nono ano. Essa parte aparece novamente no nono ano. Então, vamos escrever aí. O ar contém oxigênio. O que é necessário para que ocorra a queima do combustível no interior do cilindro. Aí, na C, o que faz o pistão, o que faz com que o pistão seja empurrado, gerando o movimento? A explosão do combustível do combustível da causa. Bola, saiba aí no de vocês. Obrigado. Agora vamos para a página 267. Número 3. Alguns aparelhos de ar-condicionado têm duas partes. A evaporadora, que é instalada na parte interna dos ambientes, que é essa primeira foto. E a condensadora, que deve ser instalada na parte externa dos ambientes. Geralmente ela fica para fora da janela. Aqui no meu condomínio também tem vários desses modelos aí. Agora a gente vai ter que escrever V nas sentenças com informações verdadeiras sobre o funcionamento do ar-condicionado e F nas sentenças com informações falsas. Então vamos lá. Na primeira. O ar-condicionado é uma máquina térmica semelhante a um motor a combustão. Motor a combustão. Falso. Precisa de... Eu acho que é falso. É falso, né? Porque motor a combustão precisa de combustível. Aí não precisa de combustível. Aí precisa de energia elétrica. É. Então a primeira aí é falsa. Muito bem. Na segunda. O ar-condicionado é uma máquina térmica que funciona semelhante ao de uma geladeira. Verdadeiro. Verdadeiro. É igualzinho, na verdade. Tem o mesmo processo. Por isso que quando a gente chama uma pessoa para consertar a geladeira, ela entende de geladeira e entende de ar-condicionado, de freezer, porque é um técnico de refrigeração. Então ele entende de qualquer motor, né? Que seja dessa forma de refrigeração. Então aqueles motores que têm gás para funcionar. O ar-condicionado, ele tem um gás e a geladeira também tem um gás que faz a geladeira funcionar. Na terceira, a parte interna do ambiente com o ar-condicionado é considerada a ponte fria dessa máquina térmica. Essa parte que a gente usa a evaporadora, ela fica com a temperatura fria ou não? Qual é a parte que fica fria? A parte que tem a evaporadora ou a parte que tem a condensadora? Quando a gente compra esse aparelho aí, vem essas duas partes. Só que qual parte aí que faz o ambiente ficar geladinho? A parte interna que está dentro da nossa casa ou a parte que fica para fora da nossa casa? Ninguém sabe? Olha para essas duas fotos... Tchê, agora eu ia pedir a pergunta? Tá. Olha primeiro para essas duas fotos que estão aí na página 267. A primeira é uma evaporadora que fica dentro da nossa casa, fica no ambiente interno. E a segunda é a condensadora que fica do lado de fora da nossa casa. Certo? Aí, aí está perguntando, a parte interna do ambiente com o ar-condicionado é considerada a ponte fria dessa máquina térmica? A parte que fica dentro da nossa casa é a parte que vai gelar o ambiente da nossa casa? Sim. Sim. Então, isso daí também é verdadeiro. Muito bem. Aí, na de baixo, é exatamente o contrário do que está em cima. A parte externa do ambiente é considerada a ponte fria dessa máquina térmica? Essa parte que é chamada de condensador. É ela que vai fazer ficar o ambiente geladinho? Essa daí é falsa, porque se ficar geladinho aí do lado de fora, vai gelar o ambiente interno e não dentro da nossa casa. Tá? Agora, na outra. O ar-condicionado utiliza trabalho para retirar o calor da fonte quente, parte interna do ambiente, e enviar para a fonte fria, parte externa do ambiente. Também é falso isso. O ar-condicionado utiliza trabalho para retirar o calor da fonte fria, parte interna do ambiente, e enviar para a fonte quente da parte externa do ambiente. Essa sim é verdadeira. Então, ficou falsa a primeira, a segunda verdadeira, a terceira verdadeira, a quarta falsa, a quinta falsa, e a última verdadeira. Agora, no número 4. Essa, no número 4, antigamente fazia muito isso. Na minha casa mesmo, a minha mãe, a minha avó fazia bastante isso. Algumas pessoas utilizavam o radiador de geladeiras antigas para pendurar peças de roupas para ficar. Pegava o uniforme, quando o uniforme não secava a tempo, ficava atrás da geladeira. Isso é coisa de vó, né? Minha avó fazia muito isso. Essa medida, além da possibilidade de causar acidentes, traz prejuízos financeiros para o ambiente e para o ambiente da geladeira. Explique com suas palavras cada um desses prejuízos. Todo mundo fazia isso antigamente, só que depois descobriram que isso causava problema na geladeira e também no ambiente, porque consumia mais energia. Quando a gente fazia isso, a geladeira consumia mais energia, tá? Aí, agora, as geladeiras mais modernas, elas não têm esse sistema de, pelo menos a minha não tem, né? Aquela grade que a gente possa pendurar a roupa ali atrás, justamente para não fazer isso, tá? Aí, ele pergunta, ó, para o desempenho da geladeira, o que que pode acontecer aí de prejuízo? Dificulta a troca de calor. Aquela gradezinha que tem atrás é justamente para você ter a troca de calor ali entre a geladeira e o ambiente. Sim, você agora falando dessas coisas assim, agora eu vou bater uma dúvida. As folhas são como, não com ar condicionado, mas tipo, porque elas são frescas com o ar? Um pouquinho mais fresco o clima, quando tem árvore por perto? E isso, quando tem, então, até minha filha hoje estava estudando sobre isso. Na prova de geografia dela, vai cair uma carta que fala sobre a vegetação, né? E aí, quando a gente tem, assim, um local onde tem bastante árvore, né? Não é que sejam as folhas, é a vegetação de modo geral. Quando tem bastante árvore, o que que acontece? É que agora, Tia, a gente tinha uma árvore aqui na minha casa, né? A gente olha essa árvore e gosta de um calor. Um calor danado. Por quê? Essa vegetação, ela acaba produzindo uma sombra. E aí, essa sombra faz o ambiente ficar mais fresco. Minha filha estava estudando exatamente sobre isso. Bom dia, Renan. Ok, sem problemas. E aí, acaba deixando esse ambiente, né? Essa região mais fresquinha. Então, quando a gente vai, assim, para um lugar mais afastado, que tem bastante árvore, bastante vegetação, a gente sente a diferença. Que o clima daquela região é mais fresquinho. Se a gente tiver um local em que tenha poucas árvores, igual é aqui, né? A minha rua, por exemplo, tem pouquíssimas árvores. Então, é uma rua que você passa, você quer uma sombra. Se for meio-dia, não tem sombra de lado nenhum. Nem de um lado da rua, nem do outro lado. É sol o tempo todo. Por quê? Porque não tem essas árvores para refrescar. Então, em ambientes... Geralmente, quando a gente vai para um ambiente mais afastado, num lugar mais afastado, tipo roça, a gente consegue perceber que é bem mais fresquinho, porque tem uma grande quantidade de vegetação ali por perto. E aí, se na nossa casa não tem nada, conclusão, vai ser uma área mais quente. Que ela provoca a sombra que dá esse fresquinho para a gente. Por isso que a gente tem que manter elas ali. Bom, então vamos lá. Vamos escrever aí o prejuízo primeiro da geladeira. As roupas sobre o radiador dificultam... Ou melhor, dificultam... Ou melhor, dificultam... As trocas... De calor. Prejudicando... O desempenho... Da geladeira. Só que antigamente, todo mundo fazia isso. Era muito comum. E aí, para o ambiente? Prejuízo para o ambiente é porque, se a gente faz isso, a gente acaba consumindo mais energia elétrica. Porque puxa mais energia da geladeira. Ela tem que trabalhar mais, né? Porque afeta o desempenho dela. Então, ela tem que trabalhar mais. Ela trabalhando mais, ela consome mais energia. É igual quando a gente abre a porta da geladeira sem necessidade. Antes de você abrir a porta da geladeira... Aqui em casa, eu brigo aberto com a minha filha. Antes de abrir a porta da geladeira, pensa no que vai pegar dentro da geladeira. Né? Porque senão, fica com a porta da geladeira lá aberta, aí olhando, pensando ainda no que vai pegar. E aí, com isso, está gastando energia. Porque aí, a quantidade de ar quente do ambiente entra dentro da geladeira, ela vai precisar refrescar aquele ar novamente. Porque o ar está quente, que entrou dentro da geladeira. Ela vai ter que trabalhar de novo para deixar o ar frio. Então, com isso, gasta mais energia. Então, vai pegar alguma coisa na geladeira? Pensa primeiro. O que vai pegar? Ah, eu estou com sede. Vou pegar água. Então, abre a geladeira e pega água. Agora, ah, não. Estou com fome. Vou comer o quê? Pensa primeiro, vê o que já sabe que está dentro da geladeira. Ah, eu quero uma maçã. Aí, só abre a geladeira quando tiver certeza que vai pegar a maçã. Senão, fica gastando energia à toa. E aí, a conta de luz vai lá em cima. Certo? Então, vamos escrever isso aí. As roupas Sobre O radiador Dificultam Gente, essa aula passa muito rápido. Meu Deus. Verdade. Não é? Ou eu que falo demais. Não sei. Das duas, uma. Essa troca. Eu acho que seria melhor você ter duas aulas de vídeo só numa. Não é? Não tem tempo para explicar a matéria. É, pois é. Duas aulas seguidas. Eu só tenho duas aulas seguidas no nono ano. As outras, tudo assim. Uma no dia, a outra no outro. Aí, passa muito rápido. Sim. Aumentando. O consumo. Isso, ela, tipo, eu acho que é uma das menos chatas que tem. É porque a gente conversa muito, né? Que são coisas, assim, do nosso dia a dia. Que acontece com a gente. Aí, a gente acaba... Teve um dia, até que no sexto ano, O aluno foi e falou assim, professora, mas a gente nem falou nada, assim, da aula. Aí, eu falei, você que pensa que não. Aí, que a gente conversou tanta coisa, deu tanto exemplo, que todos aqueles exemplos, todas aquelas coisas que a gente falou na aula, tinha a ver com a matéria. Mas, como a gente estava conversando, nem parecia que era matéria. Mas, era da matéria, né? A parte de ciências, ela tem muito disso. Porque, às vezes, tem coisas relacionadas com o nosso dia a dia. Aí, a gente, a nossa aula, fica tipo que uma conversa e aí a hora voa. Olha, são quase 11 horas, ó. E a gente ainda não terminou de corrigir. Passa muito rápido. Bom, agora vamos na 268. Semana que vem, a gente vai fazer o exercício de revisão para a prova, tá? Aí, a gente, terminando de fazer o exercício, vamos ver se a gente consegue fazer, no finalzinho, alguma brincadeira para a gente dar uma descontraída. Tá? Mas, sem brigar, hein? Sem brigar. Porque faz brincadeira com vocês, meu Deus do céu. Só faltam sair no capo, ó. Não podemos brigar. Bom, vamos lá. Na 268, é um esqueminha, né? Ele monta tipo que um esquema para resumir tudo o que foi falado no capítulo. Tá? Então, o primeiro quadrinho aí é sobre calor e temperatura. Aí, a gente tem aí, ó, uma... Uma chaleira, não. Qual o nome disso? Um recipiente com água no fogo. Tá? Aí, tem dois conceitos aí para a gente completar. É a energia transferida de um corpo para o outro por causa da diferença de temperatura. Que conceito é esse? Esse conceito é de quê? E no outro é a medida do grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo. A gente já notou até isso no caderno. A primeira é calor e a segunda é temperatura. Isso. Muito bem. A primeira é calor e a segunda é temperatura. Muito bem. Aí, embaixo, pede para a gente completar e utilizar as escalas termométricas, ó. Na escala... Aí, tem um traço para completar. A diferença entre a temperatura de ebulição e de solidificação da água é de 100 graus Celsius. Aí, não vale, né? Porque a própria temperatura aí já está dando dica da unidade, da escala termométrica que a gente vai usar. Já deu a resposta o livro, não vale. O que é que a gente vai completar lá em cima? Celsius. Celsius. Olha só. Ah, não. Muito fácil isso. Esse livro deu mole aí. Eu estou me lembrando daquela prova. Não sei se foi a prova simulada, do ano passado. Que estava, assim, uma questão em cima, voltando a uma coisa. E embaixo da questão tinha resposta. Isso. E tem gente que errou ainda nessa questão. É, tem gente que erra, exatamente. Teve até uma da sua prova, né? Não, eu estou falando dessa, a prova dela. É da minha. É da minha. Às vezes eu coloco de propósito, né? Para ver se o aluno... Eu deduzindo que todo mundo vai acertar. E aí vai e erra. Agora mesmo no... No sexto ano, eles fizeram a revisão já, já copiaram. Aí eles estavam falando assim, Ah, professora, eu já sei até algumas que a senhora vai colocar na prova. Eu falei, Ah, não sabe não. Sabe por quê? Porque às vezes eu escolho uma muito fácil, que eu acho assim, que ninguém vai errar. Aí chega na hora e erra. Aí eles, Ih, então eu vou tomar cuidado. Eu falei, é, porque acontece. Às vezes o troço é tão fácil que a gente erra. Mas essa daí não tem nem como. Porque a própria temperatura aí já está com a escala termométrica que a gente vai escrever em cima. Aí não vale. Aí no outro, ó. Na escala, aí tem um tracinho para completar. A diferença entre a temperatura de ebulição e a solidificação da água é de 180 graus Fahrenheit. Olha só. Só copiar. Muito fácil isso. O livro facilitou aí para vocês. E por último, na escala, aí tem a linha para completar. A diferença entre a temperatura de ebulição e a solidificação da água é de 100 Kelvin. Eu fiz só copiar aí, que é algo. Tia, eu me perdi. Eu sei dar aula. Tá, então vamos lá. Você está na página 268? Sim. Bom, então vamos lá. No calor e temperatura. A gente fez esse... Esse quadrinho aí de calor e temperatura. Tá? A primeira resposta. Que é o alfinetinho com a bolinha roxa. É calor. Aí, a segunda resposta. Que é o alfinetinho vermelho. É temperatura. Ó, Renan está colocando lá no chat de novo. E esse balãozinho que está aí, tipo, coladinho com um durex verde. É o nome das escalas termométricas que está aí em cima. É só você copiar. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Muito fácil essa questão. Não sei nem por que o livro colocou essa questão aí. É muito fácil. Só copiar. Obrigada, Tia. Nada. Agora vamos no azulzinho aí de efeitos do calor. Tá? O aumento da temperatura de um corpo indica maior grau de agitação dos átomos. e moléculas desse corpo. Tá usando uma... Que palavrinha que falta aí? Dilatação térmica? Isso. Dilatação térmica. E pode ser observada pelo... Aumento. Aumento. Muito bem. Do volume do corpo. Aí no outro tópico. A diminuição da temperatura de um corpo indica menor grau de agitação dos átomos e moléculas desse corpo. Causando uma... Contração térmica. Contração térmica. Muito bem. E pode ser observada pela... Diminuição. Isso. Diminuição... O volume do corpo. Muito bem. Agora na página 269 é sobre... Calor latente e calor específico. A quantidade de calor necessário para que uma substância mude de estado físico por inundade de massa é chamada... Calor latente. Calor latente. Calor latente. Muito bem. Tia, está me escutando? Estou. Quer falar alguma coisa? Estou te ouvindo. Caiu. Ah, caiu. Enquanto ocorrer a mudança, sua temperatura permanece... Constante. Constante. Oi, Rebeca. Você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu não estava conseguindo escutar você. É, porque você deu uma leve caída, né? Ah, e agora você voltou. Para mim aqui apareceu que você estava caindo. Deve estar com alguma falha aí na sua conexão. Coisas da internet. É porque do nada você fica sem som para mim. Eu não consigo te escutar. É, a sua internet está falhando. Porque você apareceu aqui para mim que... Tinha saído, mas voltou rápido. Deve ser alguma falha aí na transmissão aí do sinal. Agora, no outro tópico. A quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma grama de uma determinada substância em um grau Celsius é chamada de... Calor específico. Isso, a gente fez um exercício desse no caderno. Específico. Muito bem. Agora, no outro quadradinho aí. Transferências de calor. Na transferência de calor, por... Condução térmica. Condução térmica. A gente fez um exercício desse ontem. Átomos e moléculas do corpo com maior agitação transferem parte dessa energia térmica diretamente para átomos e moléculas próximas. O processo de transferência de calor, por... Convecção térmica. Isso, convecção térmica. Ô, Tia, a senhora já está chamada? Ainda não. Vou só terminar de corrigir essa para fazer. Tá bom. O que ocorre em líquidos e gases envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença de... Temperatura. E a terceira aí, a propagação de calor por... Irradiação... Férmica... Ocorre por meio de... Ondas... Eletromagnéticas. Anoto sim, Renan. Eletromagnéticas. Eletromagnéticas. E a última, máquinas térmicas. Dispositivos que são capazes de realizar trabalho útil, transformando energia térmica em... Mecânica. 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 Muito bem. São chamadas de máquinas térmicas. Certinho. Então, agora eu vou fazer a chamada. Na semana que vem, então, preparem o caderno. Tá? Que a gente, na aula da semana que vem, nós vamos fazer a revisão. Aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. A gente corrige. E aí... Tomara que sobre um tempinho para a gente fazer uma brincadeira no final da aula. Tá? Se não der tempo, na quinta, na sexta a gente faz. Tá bom? Vamos lá, então. Ana Bárbara. Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Arthur. Arthur tava aí. Eu vi ele caindo. Breno. Caroline. Presente. Aline, já pode sair da aula? Pode sim. Quem eu já chamei, pode. Tá bom, beijo. 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 Daniel. Diana. Daniel. Ellen. Gabriel Cabral. Aqui. Tchau tia, bom final de semana. Tchau, para você também. Gabriel Ribeiro. presente tia, bom final de semana. Para você também, meu amor. Gabriel Soares. Ok, Gabriel. Júlia. João Gabriel. João Pedro. Aqui tia, bom final de semana. Para você também, João. José. Para você também, José. Júlia de Lima. Júlia da Costa. Júlia da Costa. Não está. Júlia Paixão. Também não. Kêmely. Taíte. Ok, Kêmely. Laís. Não está. Lucas Felipe. Não está. Pedro Lucas. Presente. Pedro Grito. Bom final de semana para você também. Bom final de semana. Para você também, Pedro. Rafael. Não está. Rafaela. Também não. Rebeca. Presente. Renan. Tchau, tia. Bom final de semana. Tchau, amor. Sabrina. Não. Tia, depois só quem está presente é Tiago e Yasmin. Tiago. Então, vamos lá. Tiago e Yasmin. Ok, então. Tchau, Aline. Bom dia. Bom final de semana. Tchau, tia. Beijo para vocês. Um final de semana, tá? Beijo, tchau. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.